Fala aí pessoal seja bem-vindo você está no JR Tech Curiosidades eu sou o Simões Júnior seu guia pelas tecnologias e curiosidades se você não é inscrito já vai lá de um pause no vídeo se inscreve ative o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like hoje eu não vou perder muito tempo passando por essa parte já vamos bater um papo sobre o 11 do 11 e essa parte daqui para frente então já vai lá já deixa o seu like se inscreve no canal e bora para o vídeo no final do vídeo nós vamos bater um papo sobre o item que chegou da wish que é o item que causou bastante discordia que é esse item aqui que é uma aquelas pulseira inteligente que é esse cara aqui então se você tá de olho aí na Banggood tem a Bakey que é a M3 na Banggood tem outro nome nome lá eu já vi mas a hora que você liga ela chama lefan então se você tá de olho numa dessa que custa baratinho entre 30 e 40 reais então segue comigo até mais na frente lá no vídeo e daí a gente vai bater um papo sobre isso mas agora vamos bater um papo sobre as lojas pessoal só lembrando eu tava querendo comprar um item lá no 11 do 11 do aí eu vi lá no ishi nem comente esquece você viu lá no ishi toma um calmante vai dormir que seu problema é sono ponto tá errado qualquer coisa que tiver lá no ishi você vai lá no aliexpress tem com o mesmo com mais segurança e acho que sem inventar transportadora sem envio fantasma a chance de dar certo é muito maior ponto se puder evitar saia fora disso e vai comprar um telefone ah vou comprar um telefone um telefone barato na aliexpress pessoal sinceramente também não recomendo por quê recentemente eu foi o impossível eu trouxe num índio raro da loja oficial da blu 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 s 1 chegou tá tudo certo já tudo bacana tudo funcional tudo lindo mas é o seguinte pra você que não sabe lojas de plataforma como a banggood alihirbest ela disponibiliza uma garantia de até um ano E essa garantia você tem na plataforma de loja Numa plataforma como a AliExpress você pode entrar em contato Teoricamente você tem também essa garantia Mas eu tenho relatos de alguns casos que assim Depois de alguns contatos a loja não responde mais Não estou falando que é exatamente o caso do BluBlu Mas depois de alguns casos a loja não responde mais Então a diferença é muito grande e eu vou arriscar Você disse tudo, eu vou arriscar Então vai fundo Acho assim que a AliExpress vai ter umas coisas Teve algumas modificações No final do ano teve muita reserva Do ano passado, nessa data E as pessoas colocavam as coisas no carrinho E não compravam E agora eles modificaram isso Agora você coloca no carrinho E eles pedem para você pagar um X Por que isso? Para mostrar que você tem a intenção de comprar mesmo aquele item Você vai lá comprar Vou comprar uma pulseira dessa Aí eu coloco ela no carrinho Chega no 11 e ela fica lá o ano inteiro E eu não me movimentei Então eles começaram a cobrar uma porcentagem Você vai lá, deposita a porcentagem lá Mas calma, não se apavore Você foi lá, depositou lá um X% lá E depois Como que eu vou saber se eu não comprar Se eles vão me devolver Eles vão me devolver Funciona assim Você vai lá Escolhe o produto Coloca no carrinho Vai aparecer para você pagar uma porcentagem Para reservar Você vai lá, paga a porcentagem Vai ficar reservado E quando chegar na data Entre uma data X e Y Você vai ter a opção De concluir a compra E se você não concluir a compra Eles vão estornar Da mesma maneira que você pagou Então se você pagou em boleto Eles vão procurar para depositar Na sua conta do Paypal Do eBank Ou se foi cartão Vão estornar no seu cartão o valor Sem problema Acredito que vá ser cobrada alguma taxa Porque você obviamente deu Entender que ia comprar um produto Chegou na hora Não comprou Então só vá na certeza Eu quero esse produto Você vai lá, reserva Paga a taxinha lá Isso vai te dar direito A um desconto Na hora que você for acabar De pagar o produto Por exemplo O produto custa 100 reais Você foi lá e pagou 10 Aí eles vão te dar Uma porcentagem de desconto Quando você for pagar o total Não acho que Seja a hora de comprar celular lá Ponto Banggood Gearbest Até Geekbuy Pessoal Fui lá Vi um celular Na Banggood Brasil Direct Mail Essa é a palavrinha mágica Ah, mas tem um envio aéreo registrado Que eu achei que é legal É letra R Comprou Ferrou Vai vir na letra R Vai ser 500 dias Outra coisa Banggood tem um segredinho Você olha lá Tem um produto lá Que o produto já tem um ano Que está no mercado Aí ele aparece lá Que é Agora eu esqueci o nome Pre-order Aparece lá Pre-order O que é pre-order? Pre-order na Banggood É assim Eles colocam uma data Lá Possível de envio Então eles colocam lá Uma pre-order Para daqui 15 dias Aí como que funciona? Você vai lá Comprar hoje Aí você fica esperando Que Eles já vão te enviar amanhã Pre-order não funciona assim Pre-order eles vão te enviar No final do prazo Que eles mostrar lá Se eles colocam Um prazo lá De 15 a 45 dias Pode saber Que eles vão te enviar No final dos 45 dias Então uma coisa a ser evitada É o pre-order Ah, mas eu não tenho como evitar Então já se prepare Porque vai ser um negócio demorado É um negócio diferenciado Você quis isso? Então escolheu o pre-order Já sabe Fica de olho no tempo lá O tempo provavelmente Vai ser o maior Então é um item a ser evitado Ah, não tenho como evitar Então já se prepare Porque vai demorar O próprio envio vai demorar Então às vezes pode ser Que lá tenha um envio Lá de tipo Por exemplo Pre-order no final de 45 dias Você vai ter que esperar 45 dias Pro pre-order sair de lá Não adianta ficar chorando Ah, mas o meu envio era L Era Brasil Direct Mail Não importa nada Se é pre-order Ele vai ficar lá Os 45 dias Pra depois Ele ser enviado Tá? Entendido? Beleza Gearbest Internacional Prime É o frete L Todo mundo já sabe Todo mundo já conhece Já falei em vários vídeos Tem lá o manual do frete Lá Quem não sabe Eu vou deixar um card Passando aqui em cima Vai lá Vai lá Dá uma olhada Esses são os fretes A serem seguidos Principalmente nesse final do ano Geekbuy Mesma coisa Ah, Geekbuy colocou Vamos voltar na Gearbest Vamos terminar esse assunto primeiro Tem lá as promoções Ah, eu vi e tal Eu quero Mas eu achei o frete muito caro Pessoal Não tem mágica Dá uma olhada Ver se compensa O frete é esse Não adianta pegar o mais barato Ah, vou pegar o mais barato Talvez seja de trocar a loja Porque o mais barato Normalmente acaba saindo mais caro Afinal do ano passado Teve muito produto Que foi furtado Por conta disso Pessoa quis evitar Jogou pro outro lado Fez um Ah, não Eu vou dar um jeito Isso aqui Se ferrou Evite Se você puder Melhor pra você Vai te ajudar Legal? Ponto Geekbuy Tem lá os fretes Direct Meio também Tem o nome lá Olha lá O vídeo que eu falei Manual do frete Mesma coisa Escolha o frete Vai no frete Certo Por quê? Pra evitar problema Vai chegar ali na frente Vai chegar novembro Dezembro Final do Novembro Já está Vai chegar em dezembro Você vai ficar desesperado Atrás do seu produto E vai ficar enrolado Porque vai ter uma demanda alta Por mais que falhe O brasileiro está sem dinheiro O povo está com medo das taxas Chega nessa época O povo esquece disso Vai todo mundo comprar Então Procura o frete seguro Acione Todas essas compras Sempre Pague o seguro É uma taxa Ah, isso é perdido É perdido Porque você não precisou usar A hora que você precisar usar Você vai lembrar Daí você vai falar Isso aí eu devia ter pago Pra evitar a confusão Se você não pagar o seguro Ah, se eu não pagar o seguro O que acontece? O que acontece? Que se ele sumir Até chegar no Brasil A loja te paga Se ele sumir dentro do Brasil A loja não te paga Quem te paga é o Correio E você tem que entrar com uma ação E se você pagar o seguro Pode sumir onde for A loja te paga Faz toda a diferença Então É isso Pra você que vai Boas compras Agora vamos bater um papo Sobre esse cara aqui Esse cara aqui é o M3 No software dele Ele aparece como Lefan Na Banggood tem como M3 Baquei Tem um outro Eu já achei ele na Geekbuy Na própria GearBest Também tem como M3 É esse cara aqui Vamos mudar a cor dele Apertou Segurou Muda Do jeito que ele É mudado É Exibido Aí você escolhe Nesses três tipos Qual que te agrada mais Não tem como mudar A luminosidade dele Contador de passos KM Caloria Batimento cardíaco Pressão arterial Oxigenação do sangue Esse aqui pra encontrar o telefone Memória Esse último não sei Desligar Pessoal Seguinte O cara Vê lá É A A A Mi Band 3 Custa 100 reais Aí ele vê um cara Desse aqui M3 Aí ele fala assim Pô Que lá custa 100 reais Esse aqui custa 30 reais Eu vou comprar o desse aqui É a mesma coisa Não é a mesma coisa Mesma coisa É um caminhão Uma piadinha Não vou fazer a piadinha Que é porque hoje em dia Ela não é correta O que vem na caixa Vem assim A Smart Band Um carregadorzinho Que é um USB Que encaixa Vem esse cara Você faz Ao contrário Pra sacar ela Só porque Eu tô gravando Ela não vai sair Você pode comprar A pulseira de outra cor Exatamente como A Mi Band Espeta o carregadorzinho Quais são as diferenças Dessa aqui Pra Pra Mi Band 3 Na Mi Band 3 Pra você que Conhece Quando você Dá um toque Nela Essa aqui Tá descarregada Quando você Dá um toque Nela Você Empurra a notificação Pra cima Pra mudar Por exemplo Se for uma mensagem Você empurra pra cima Tem umas que você Passa pro lado Pra tirar Essa aqui Ela não tem isso Então tipo assim É Vamos pegar aqui Que aqui tá ligado Você chegou Num Um Determinado ponto Lá Você Qualquer coisa Que você fizer Aqui ó Nada é funcional Tipo É meramente É só aqui Você deu no botão Aqui Sem ver É pior ainda É só aqui Onde encaixa o dedo Mais nada Você só pode ir pra frente Ou Parar De De apertar Funciona O que que funciona O que que não funciona A parte de Contador de passos De medir Quilometragem Esse tipo de coisa Não funciona Não funciona Funciona Tipo Bem mais ou menos É Eu tenho usado Pra ir pro trabalho E ela tem marcado Mal e parcamente Não mede A distância correta De forma alguma Ela mede Dois quilômetros Sendo que o caminho Tem oito quilômetros Quer dizer Não funciona Monitor cardíaco Funciona Oxigenação Do sangue Não sei se funciona Dá sempre um valor parecido 95 96 95 96 Teria que fazer um parâmetro Num instrumento profissional Pressão Pressão funciona Pressão arterial funciona Então se você quer ter Um equipamento De repente Pra ver a hora De vez em quando Pra ver a feria A pressão De vez em quando Nada muito profissional Mas pelo menos Que esteja perto Monitor cardíaco 30 40 reais É legal Tem na Banggood Tem na Gearbest Eu vou ver se eu deixo o link Na descrição Tem no Wish Mas já falei Não recomendo Foi uma briga tremenda Isso aí É isso pessoal O vídeo já ficou grande Não vou falar mais Já falei Os prós e os contras Os prós é que funciona A hora Funciona monitor cardíaco Funciona Pressão Oxigenação O que não funciona Os medidores de distância Então É isso Já falei demais Espero que tenha gostado Do vídeo Se gostou Vai lá Deixe seu like Boas compras A todos Lembrando Sempre Frete Direct Mail Prime Internacional Prime Boa sorte No final do ano Nas compras Um abraço A todos Fiquem com Deus E vem comigo